Música Fala galerinha, beleza, Ravaz na área, e hoje aqui de novo com o OMSI, finalmente mano, voltando aqui e voltando pra falar, né, pra falar com vocês aí, inscritos, queridos, amigos, sobre este novo projeto aqui no canal, valeu Olha só mano, eu preciso conversar algumas coisas com vocês galera, ô louco, ó, já sentiu a pressão hein tio, e aí, o que eu quero falar com vocês galera, é o seguinte, em muitos dos outros vídeos antigos aqui no canal, vocês tem me pedido, vá, pelo amor de Deus, volte com o OMSI, valeu Só que o projeto que eu tava esperando galera, que eu tava aguardando muito, era por esse mapa maravilhoso Brasil Extreme, valeu galera, e pra você se informar mais sobre o Brasil Extreme, pra você poder ter esse mod se você quiser Todos os links que você precisa saber estão aqui embaixo, no descritivo desse vídeo, beleza, tem um link pro site dos caras, tem um link pro Facebook, tem tudo certinho aí pra vocês poderem acessar, valeu Porque esse aqui, vai ser um mod excelente, vai ser um mod muito da hora, já é um mod muito louco, pro OMSI, beleza, só que é um mod pago galera, porque teve muito trabalho em cima, enfim, e é uma opção do desenvolvedor E nós temos que respeitá-la, beleza? Então pra vocês conferirem mais detalhes, né, de como é que você faz pra adquirir, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar pros caras, eles respondem pra vocês Tá tudo aqui embaixo no descritivo, e eu quero agradecer a toda a equipe aí, né, que produziu o Brasil Extreme pro OMSI, porque eles disponibilizaram o mapa Pra mim, aqui, pro canal, pra eu estar exibindo pra vocês, e é nóis, valeu, tô muito feliz, muito obrigado aí a toda molecada, a toda galera Vamos longe aqui pra vocês olharem, já que da hora, onde que tá o rolê, e nós estamos ali, ó mano, ó é nóis ali, ó, onde que vem, ô louco, vamos lá longe E daí já volta na estileira, ó, tem uma praia nervosa aqui, a galera tomando um banho, pá, não sei o que, só nos rolê aqui, ó Ó, esse aqui é o navio com o Roberto Carlos Canta no especial do fim de ano, que a Globo puxa o sagu bagará aí do cara Mas, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui galera, olha só, a gente tá aqui com o nosso busão aqui, trans-brasiliana Se liga na buzina Da hora, hein, deixa eu ver aqui, ó, acender a luzinha ali, ó Ela tem até um efeito apagando, mano, não é aquele efeito seco Se liga, vamos ligar Ó, vai acender devagar, agora vamos desligar E ela vai apagando, moleque, cê é louco tio Deixa eu ver uma parada aqui, mano Eu ainda não configurei aqui, mas é o seguinte galera A OMC, pra vocês que não sabem, ou pra vocês que sabem, eu vou falar Vocês vão ficar ligado, ele é um jogo meio pesado, tá ligado? E você tem que configurar ele todo certinho Ele não existe uma configuração padrão Tipo assim, tua placa de vídeo, ela é lá de 2 GB Ou você tem duas trabalhando juntos, de maneira compartilhada, a 4 GB Enfim, independente da sua configuração, ele não é um jogo como qualquer outro Que você, tipo, por exemplo, vai lá e seta gráfico básico, gráfico médio, gráfico pesado Ele tem vários níveis de configuração ali que você tem que estar configurando E eu tô tentando achar o melhor nível Porque, olha só, ele sempre tá renderizando Vocês podem olhar os objetos aqui aparecendo Se eu já tirar aqui, voltar aqui, desaproximar e voltar lá Vocês já vão ver mais objetos que vão renderizando e aparecendo, olha lá, como ali no canto Independente, ele vai aparecendo aos poucos Então tem que configurar o jogo aqui, pra tá muito louco pra vocês, beleza? Pro jogo não ficar travando durante a gameplay Pra não ficar travando aqui pra mim, não travar pra vocês que vão assistir o jogo Né? Enfim, galera Eu tenho que configurar ele bem certinho ainda E isso vai demandar um pouco de tempo, valeu? Eu tô numa semana corrida, eu tô em semana de provas na faculdade Semana de entrega de projetos, de trabalho E eu tô sem muito tempo, galera Então eu tô fazendo esse vídeo aqui Mais pra apresentar a ideia do MSI aqui pra vocês Né? Porque eu tô tendo uma chuva de comentários no canal Pedindo, vá, pelo amor de Deus, o MSI Cadê o MSI? Volta com o MSI, pá E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra justificar pra vocês, beleza, galera? Então eu preciso desse intervalo de tempo curto Mas como vocês estão vendo Eu já tô com o MSI instalado bonitão Já tá com o mapa aqui, Brasil Extreme também lindamente Fodamente, fodidamente aqui no jogo Tá tudo certo Eu só preciso acertar agora Mínimos detalhes Pra gente começar uma série muito bacana E muito da hora aqui no canal, galera Eu tô aqui, ó Se eu der um ESC Opa, não é ESC não Se eu apertar aqui pra ver o novo ônibus É só pra eu poder Ver quais são as configurações desse busão que a gente tá ali Ele não é esse busão aqui, ó Se eu não me engano Tami Vamos ver aqui esse cara Ele demora um pouquinho aqui pra carregar Não é esse busão aqui também Jamais será Mas eu acho que ele É esse aqui, ó Eu tenho quase certeza E é esse busão sim, ó Se vocês olharem ali É ele que tá aqui, valeu? Então esse aqui, ó Panorâmico, né É um DD, tá vendo? Double Decker Ó Leito Pá Da hora Um salve aí também, né Pro Juan Silva Tá aqui modelagem de conversão do Juan Mano, muito foda seu trabalho Parabéns Eu só não vou lá pro interior do ônibus Porque eu acredito que não tenha Porque ele tá aqui, ó Observação O modelo completo será em breve Aguardem Então ele tá sem interior Eu não tô conseguindo visualizar o interior desse ônibus aqui Mas em breve a gente vai voltar com tudo, galera Então assim Eu preciso de algumas coisas aqui Olha só Esse problema aqui, ó Que vocês acabaram de ver Ele tá puxando a A renderização Dos objetos Então eu preciso estar configurando certinho Pra que isso não aconteça, tá? Eu tô com um pouco de dificuldades Pra configurar dessa maneira Se vocês já tiverem até dicas Enfim, sugestões Vocês podem deixar aqui embaixo Nos comentários, galera Mas é isso que tá acontecendo A todo momento E nesse momento Agora Vocês viram Eu não consigo gravar uma gameplay Gostosa pra vocês Porque vai ficar travando Eu vou vir aqui dentro do busão Ele tá ligado Soltar aqui o freio de mão Ele já começa a andar um pouquinho Porque ele tá no automático Não tá nas marchas aqui, beleza? Mas se eu acelerar Ele já tá andando Eu vou dar até uma volta aqui Pra vocês olharem O busão Então, ó Ele tá até travando um pouquinho Aqui na gameplay Talvez vocês percebam isso aí Durante o vídeo Então é esse tipo de configuração Que eu falei pra vocês, galera Que eu preciso Que eu preciso ajustar aqui no jogo Pra poder começar a lançar pra vocês Eu tô aqui numa garagem mó louca Testando um pouquinho, não é mesmo? Com as partes luzes de freio Ligar ali o farol Ele já acende ali Então vão ter ônibus brasileiros Aqui no jogo, galera Pra gente A gente vai fazer algumas viagens aí Abrasileiradas Mas, é isso aí Eu preciso ajustar as configurações, mano De vídeo do jogo E não tá sendo fácil Vou falar pra vocês, viu? Essa renderização que ele puxa toda hora Fica travando um pouco E eu quero poder deixar o jogo Quanto mais liso pra vocês aí Beleza, galera? Quanto mais liso Ficar pra vocês Melhor Eu não quero ver o jogo travando Vamos subir aqui nessa rampa Os caras poderem fazer os ajustes aí No busão Vou colocar o carro aqui na rampa Só de brincadeira, né? Freia! Para! E aí já freamos Deixa eu ver aqui Não lembro se é assim, mano Para, para, para Freio Acho que é neutro Aê! Lembrei como é que coloca a ré, hein? Ó o barulhinho de ré Que da hora também, galera Nossa, que bonito, mano Esse busão Trans-brasiliana E aí, galera Eu vou poder atender o pedido aí De vários de vocês Que sempre pedem Para estar vindo com o OMSI Para estar trazendo ônibus brasileiros Para estar trazendo essas skins Olha só como ele tá travando Então é isso, galera Era o que eu queria falar pra vocês Do projeto e tão esperado aqui Pro canal De OMSI com o mapa Brasil Extreme Valeu? Só que eu preciso Olha só como que tá travando, mano Ó, eu nem tô mexendo Já travou Já não sei o que que deu Ó, do nada voltou Então tá muito lagado, mano É porque assim As configurações que estão Deixa eu desligar aqui As configurações que estão Lá dentro do jogo Aqui, né Se eu vir aqui em configurações Opções E aqui no parte gráfica As configurações que tem ali São muito baixas E o meu PC Pode muito mais que isso Só que eu tenho que informar ali Até onde o meu PC consegue Entendeu? E aí eu preciso tá ajustando Tudo isso aí Como eu falei Não é de maneira fácil Tem várias barrinhas Que você tem que ajustar E não sei o que É bem chatinho Eu vou tentar configurar isso aí O quanto antes pra vocês Mas a principal parte Que é o jogo instalado E o mod adicionado Aqui no jogo Já tá feito Agora faltam só alguns detalhes Pra que a gente venha Com tudo aí No canal Com o OMSI Valeu, galera? Então, deixa aqui nos comentários O que vocês têm de sugestão Pra eu tá ajustando O meu gráfico aqui Porque realmente tá bem chato isso E eu quero poder fazer Uma gameplay bem gostosa E marota aí pra vocês, galera Valeu? Então, da forma que vocês puderem Me ajudar Deixa nos comentários Que vai ser muito importante Valeu? Se você vai gostar dessa ideia E se você já tá gostando do projeto Deixa o like pra gente aí Que isso vai me incentivar muito mais Incentiva o canal Ajuda no compartilhamento E no crescimento do canal E desse vídeo Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado Eram essas as explicações Que eu queria dar pra vocês E muito em breve A gente vai se encontrar Aqui em vários vídeos De OMSI 2 Beleza, galera? É isso aí Muito obrigado a todos vocês inscritos Que sempre apoiam o canal Valeu E fiquem no aguardo Que logo, logo A gente vai estar aqui com OMSI Mod Brasil Extreme Valeu, galera? Naqueles que me despreitam Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui!